A Anatomia Emocional, do Stanley Kellerman. Gente, esse é um livro onde o Kellerman vai falar a respeito da teoria dele. Ele é um livro com muitas ilustrações, então é um livro muito bonito, vamos dizer assim. E as ilustrações, elas nos tocam de uma maneira muito profunda, porque, na minha opinião, claro, elas retratam coisas que a gente sente de fato. Então, às vezes, a gente sente um aperto no peito e tem imagens aqui que retratam o peito contraído. Então, essas imagens são muito vívidas em relação às emoções que nós sentimos e à maneira pela qual a gente sente isso no nosso corpo. Neste livro, ele vai falar, logo aqui no comecinho, ele começa falando assim. O Kellerman, em termos de filosofia da mente, quando fala dessa maneira, ele tem algo de uma perspectiva aristotélica que fala sobre a forma. Então, dentro dessa perspectiva, quando algo possui uma forma, essa forma gera um efeito. E esse efeito, ele só pode existir enquanto aquela forma for daquele jeito. Muda-se algum aspecto da forma, muda-se o efeito, muda-se a função, é outra coisa. Então, dentro dessa perspectiva, o Kellerman se aproxima muito dessa ideia, porque ele fala que a maneira pela qual você sente, a maneira pela qual você pensa, a maneira pela qual você percebe o mundo, ela está alicerçada em uma estrutura corporal. No entanto, ele não vai falar que exatamente essa estrutura gera esta percepção. Ele vai falar que essa estrutura predispõe o corpo a ter esse tipo de percepção. Porque ele não vai entender essa estrutura como algo rígido. Ele vai entender essa estrutura como algo que é um processo. Então, o corpo está fazendo esta estrutura, ele não é esta estrutura. Aí, mais tarde, ele coloca assim. Mais tarde, a forma da pessoa será moldada pelas experiências internas e externas. Então, o Kellerman coloca que o nosso processo de criação da identidade, de quem nós somos, ele é um processo tanto interno quanto externo. Ou seja, tanto algo que me agride de fora, como uma pessoa que me invalida, ou que me rejeita, ou uma pessoa que me cuida e me ama, são fatores tão importantes, quanto fatores que acontecem dentro do meu corpo. Ou seja, a maneira pela qual eu percebo isso, as demandas que o meu próprio corpo possui. Então, por exemplo, se eu estou numa família de pessoas muito ativas, e eu tenho um corpo com muita energia, que quer ação, é muito provável que eu me sinta melhor do que se eu tenho um corpo que quer o isolamento, que quer ficar tranquilo, quietinho no seu próprio canto. Porque essa família talvez não consiga entender isso. Muito bem. Mais tarde, o Kellerman coloca assim. A existência é um tributo à vida organizada em formas vivas. Ser um indivíduo é seguir os impulsos da própria forma e aprender suas regras únicas de organização. Esse princípio de organização, esse imperativo para a forma, é a linguagem do universo, da sociedade e a nossa própria linguagem. Ser um indivíduo é seguir os impulsos da própria forma e aprender suas regras únicas de organização. O que o Kellerman está querendo dizer com isso? Que se tornar um indivíduo significa perceber a forma que nós temos, perceber como nós organizamos isso, perceber as regras pelas quais nós fazemos essa organização. E aí sim, poder usar isto a nosso favor. Usar isto de uma determinada maneira. Então, essa apropriação de tudo isto e o uso que será dado é o que na percepção do Kellerman vai transformar a gente na ideia de um indivíduo. Então, ser indivíduo, para ele, é mais um processo de abrir-se ao que você já é do que um processo de criar um conceito do que você deve ser e tentar construir este conceito. Isso eu acho muito interessante do Kellerman, porque é uma perspectiva muito existencialista, por assim dizer. Ou seja, quem você é já está dentro de você, você só tem que se abrir para isso. Não tem que construir uma ideia de quem você tem que ser. Você tem que se render ao que você já é, para poder entender o que você vai fazer com isso. Muito legal, assim. Na minha opinião, pelo menos. Depois ele vai colocar. Tupus flexíveis contribuem para a maturação e para o nascimento de nosso sentimento. A condição dos tecidos moles é de sensibilidade e vulnerabilidade. Tecidos rígidos estão em condições de ataque ou penetração. A ampla variedade de posturas humanas é uma evidência da acomodação específica e individual à luta contra a gravidade. As lutas do desenvolvimento e suas concomitantes estruturas emocionais são visíveis na fraqueza ou na espasticidade dos tubos. O sentimento e a postura, nosso verdadeiro self, são uma fundação da pulsação. É esse processo que dá origem a nossos pensamentos e imagens. Esses fatos têm enormes implicações para a compreensão psicológica. O que ele quer dizer com isso tudo? Basicamente, o que ele vai falar é assim. A maneira pela qual nós ficamos de pé é uma forma que o corpo usa seus músculos, seus tecidos, sua energia. E essa forma, ela chega até o nosso cérebro, o nosso cérebro percebe tudo isto e cria uma imagem interna. Essa imagem interna a gente não entenda como uma imagem, tipo uma fotografia. Ela pode ter uma qualidade visual, ela pode ter simplesmente uma qualidade sinestésica, ou seja, você pode ter um sentimento apenas. Uma sensação, tá? Quando a gente fala em imagem nesse sentido, é usando uma acepção que vem da neurologia, que é o que a Aleman fala. Então, é uma imagem nesse sentido. O cérebro não enxerga da mesma maneira que a gente. Então, essa percepção do self nasce deste processo. Quando o tubo está, quando os músculos estão contraídos, o cérebro vai fazer uma imagem. Quando os músculos, os tecidos estão espásticos, o cérebro vai fazer uma outra imagem. E a partir desta relação é que a gente começa a entender quem a gente de fato é. Muito bem. Mais lá pra frente, ele vai falar assim. A anatomia humana é um processo cinético e emocional dinâmico. A anatomia dá uma identidade, uma forma reconhecível específica e um funcionamento que tem como base essa forma. O estudo da forma humana revela sua história genética e emocional. A forma reflete a natureza dos desafios emocionais individuais e como eles afetam o organismo humano. Enrijecemos por orgulho ou encolhemos por vergonha. Endurecemos devido a privação ou nos preservamos colapsando. Nossa forma indica o fracasso em converter sentimentos em ações. Um período prolongado de escolarização causou um superestímulo, uma vida de sensação, um cérebro hiperativo. Então, o que o Kerman está falando é que quando você olha alguém, você está olhando para a história dessa pessoa. Porque essa pessoa não está simplesmente de pé. Essa pessoa está de pé de uma determinada forma. Essa forma tem a ver com a vida que ela teve. Com como ela resolveu os problemas dessa vida. Com como ela criou hábitos. Então, quando a gente olha para alguém, quando a gente olha para o olhar de uma pessoa, para o tom de voz dela, para a velocidade com a qual ela fala, para o movimento da mão que o Dito Crujo faz enquanto está falando. Tudo isto é a história da pessoa. Nesse sentido, o Kerman é extremamente visceral, extremamente corporal. Então, ele vai falar que a identidade, a nossa anatomia, ela não é apenas uma questão mecânica, vamos dizer assim, fria de pensamentos. Ela é um processo por si só emocional. Ela é um processo de identidade. Ela é um processo psicológico. E quando a gente compreende isso, é que a gente começa a ver o tipo de atitude que as pessoas têm de uma outra maneira. A gente começa a ver que elas reagem ao mundo pela forma que elas usam para viver este mundo. E não, às vezes, pelo que o mundo realmente está trazendo como desafio. Então, se eu colapso, como ele coloca, se eu perco forma, eu vou viver o mundo de uma maneira. Se eu estufo e me coloco de uma maneira orgulhosa, eu vou estar vivendo este mesmo mundo de uma outra maneira. Essas maneiras são interessantes de serem lidas. Muito bem. Então, aqui eu queria trazer para vocês... Esse livro tem várias imagens. Ele é lindo. Eu queria trazer aqui algumas imagens para vocês a respeito do que ele vai falar do underbounded e do overbounded. Então, aqui a gente tem essas imagens. Então, um corpo com excesso. Aqui. Um corpo com excesso de forma, muito contraído. E aqui um corpo com falta, onde as coisas ficam muito frouxas. E aqui, assim, tecnicamente, um corpo, vamos dizer, neutro. Então, ele coloca essas imagens aqui. Mas, na outra página, ele também vai mostrar a questão da musculatura. Então, no centro ali, você tem uma musculatura, vamos dizer assim, normal. Aqui você tem algo que ele chama de inchado, o rígido. No canto direito aqui, no meu direito, pelo menos, a gente vai ter o denso e em cima o colapsado. Não se trata de se o músculo é forte ou não. Se trata de como ele está constituído. Como ele é construído. Não se trata de se o músculo é fraco ou não. Se trata de como ele perde seus limites. Então, dependendo da maneira pela qual isso acontece, nós vamos estruturar o corpo. Dependendo da maneira pela qual a gente estrutura o corpo, a gente também estrutura pensamento, sentimento, emoção. Então, o Kerenman vai trabalhar com este corpo. Afim de que, quando a gente muda a estrutura e a relação que temos com o corpo, a gente também muda pensamentos, atitudes, sentimentos. E isso não é assim, tipo um processo de academia. Ah, se eu ficar forte, eu vou ser um cara mais assim. Não. Tem nada a ver. Porque não é a quantidade de músculo, e sim a qualidade desse músculo. Então, você pode ser uma pessoa extremamente musculosa e ainda assim colapsada. Dentro da perspectiva do Kerenman. Porque a maneira pela qual o teu tecido está constituído é de colapso. E não de força, não de rigidez. E o Kerenman também não coloca as formas como necessariamente boas ou ruins. Ele coloca apenas como respostas. E processos que se mantêm indefinidamente ao longo do tempo até que a gente interfira neles. Que é a proposta dele. Aprender a perceber isso e inferir nisso de alguma maneira. Então, gente. Até aqui o Anatomia Emocional, do Stanley Kerenman. Espero muito que vocês gostem. Tchau, tchau.